Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Michael Ribeiro, vou ensinar pra vocês rapidinho aqui, tá? Como criar uma playlist rápido e fácil, tá bom? Você vem aqui no seu negocinho do canal, que tem aqui sua foto, e clica, ó, tá vendo? Aqui você vai vendo os cliques pra você ir acompanhando, você clica aqui em seu canal, certo? Aí você vem aqui em vídeos. Aqui, ó, você pode ver que tem vários vídeos, né? Muitos vídeos no meu canal. Pra você criar a playlist, é da seguinte forma, você clica aqui nos três pontinhos, ó, clica aí nos três pontinhos, aí vai tá escrito salvar na playlist, tá? Aí você vem aqui em salvar na playlist, certo? Aí, caso você não tiver uma playlist, você pode olhar aqui, ó, nova playlist, vai tá escrito isso aqui, ó. Nova playlist, aí você clica em nova playlist, tá? Aí você adiciona um título aqui, tá bom? Colocar qualquer título aqui, deixa eu ver um título aqui. Um título bacana aqui, deixa eu ver, peraí. É, meu canal, vou colocar assim, só pra você ter uma ideia, meu canal. Aí aqui tá em particular, no privacidade, você clica aqui e coloca em pública, tá? Pra todo mundo ver, aí você vai criar, tá? Certo, bacana. Você colocou um vídeo na playlist. Se quiser adicionar mais vídeo, só fazer o mesmo processo. Você vem aqui, ó, três pontinhos. Salvar na playlist. Aí aqui, ó, meu canal. Aí você clica. Concluído, aperta concluído. Pronto, playlist criada, tá bom? Coloca três vídeos na playlist aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Viu como é fácil, pessoal? Não tem segredo. Aqui, ó, vídeos. Aí tem como você ver essas playlists bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Essas são as playlists que foram criadas. Aí, pessoal, você pensa, como que eu vou pegar o link da playlist? Só você vir aqui nesse três pontinhos de novo. Tá? Aí você aperta compartilhar. Aí você vem copiar link. Pronto, pessoal. O link tá copiado, o link da playlist. Então é assim. Deus abençoe a todos. Um abraço. Do Michel Ribeiro.